Olá, segue o nosso novo produto aqui ó, que está instalado aqui né, é uma antena aqui dual band tá, ela tem do topo aqui até o final aqui ó, até aqui 45 centímetros né, que é a parte radiante e mais 45 centímetros aqui que é a parte do terra aqui tá bom gente? É uma antena que suporta aqui 200 watts, é dual band tá, e serve aí para melhorar a cobertura do seu HT aí, Biofing, Aiso, Kenwood, Motorola, Raico né, Fertex e outras marcas aí, Raid, tá bom, é um produto feito aqui para durar tá, de alta qualidade ó, esse aqui é o mastro que não acompanha, mas acompanha aqui o kit aqui a antena ó, os duas abraçadeiras para fixar um cano aqui de 3 quartos, uma base aqui de alumínio né, feito para durar mesmo ó, essas duas bases que prendem a antena, vai uma vareta aqui de aço, banhada pobre tá, essa parte aqui que aparece também aqui ó, é de alumínio, feito para durar tá ó, aqui ó, o conector é UHF tá, suporta 200 watts, e a sacada dessa antena aqui ó, que vem aqui a chuva né, ela passa aqui por fora né, e o conector fica aqui dentro, então ele não, tem uma necessidade de muita isolação tá, porque não vai chuva, e é isso aí ó, alta qualidade tá, suporta aí 200 watts, dual band, então você que tem um HTzinho aí, um HT aí, quer melhorar a cobertura, com certeza ele vai passar dos 4km aí, de cobertura tá, desde que instalado uma parte alta, uns 5m aí, e nós vendemos também com cabo né, esse kit aqui com cabo de 5,5m, ou se desejar com outros tamanhos, basta informar aí na hora da compra, tá bom gente? Um abraço a todos aí, espero que tenham gostado do vídeo tá, um produto de alta qualidade, inscreva-se no nosso canal, tem sempre novidades aí, tá, sobre a linha de rádio, rádio comunicação e telecomunicações, um abraço aí, até a próxima aí, tá bom? É um produto nacional aqui, vai com nota fiscal também, hein gente, e garantir suporte aí, se caso desejar alguma coisa aí, alguma dificuldade, tá bom? Poder nos ajudar, inscreva-se no nosso canal aí, dê um like se gostou aí, e acompanhe as novidades aí, pra linha de rádio comunicação e telecomunicações, um abraço a todos aí, até a próxima aí. Tchau.